Em nossa primeira coreografia, apresentamos o tema O Curupira. Braços cruzados contra o desmatamento, punhos armados contra os grãos da morte, cabeça em vida contra as chamas das queimadas, e contra os tratores e corretores do erro. Tu que estava ali, protegendo a fauna e a flora, és tu o protetor da floresta que defensor dos animais, és tu o Curupira. 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 Curupira.